Salve galera, vamos continuar aqui o nosso tutorialzinho de eletrônica digital a gente vai estar vendo um subtrator que faz contas de menos de 4 bits eu podia ter colocado mais bits porque ele é um subtrator completo a gente pode estar ligando ele em sequência de outros, por isso que é completo e a gente pode estar multiplicando os nossos sistemas aqui vou mostrar como ele era antes, para quem não viu quem assistiu os tutorialzinhos, lembra que a gente tem duas Shores três End, uma Not e uma Or, fazendo a ligação das Ends aqui eu mudei os termos, ao invés de ser A, B, eu estou colocando Min, Sub, Bin, Bout e o nosso resultado, porque aqui é Minoendo, Subtraindo e o resultado são os termos da subtração, então vamos aqui para o nosso sistema joinha, aqui eu tenho um exemplo de uma subtração a gente tem o nosso Minoendo, que é da onde a gente vai tirar o Subtraindo, que é o que a gente vai tirar e o nosso resultado, estou mostrando isso porque aqui nas nossas caixinhas está com essa mesma nomenclatura aqui, para a gente não se perder fica mais fácil de entender então aqui está o nosso Subtraindo, o nosso Minoendo os displays vão estar mostrando e aqui tem o nosso Dev1 no caso tem que ser 1, porque é binário binário é 1 ou é 0 então vamos fazer um teste joia, joia todo mundo em 0, ninguém devendo nada se eu tiver um número grande aqui, por exemplo, eu vou colocar um 4 vou tirar 2, vai ficar 2, né? vai, vai se eu tirar 1, vai ficar 3 se eu tirar o próprio 4, a gente vai ter um 0 vou colocar um número maior ainda 8 tirando 4, fica 4 tirando 2, fica 6 e etc nosso Subtrator funcionando direitinho se eu colocar um número maior do que eu tenho, né? eu vou ficar devendo ele vai voltar para o máximo ali do nosso hexadecimal que é a letra F, né? todas as saídas acesas e a gente vai ficar devendo no momento que você completar esse 1, ele volta a ser 0 1 menos 1 é igual a 0 joia, joia bom, esse é o nosso sistema do Subtrator 4 bits a gente pode colocar quantos bits quiser e mais para frente a gente vai falar de um outro assunto que é um pouquinho mais complicado vai ser os nossos comparadores os comparadores vão verificar as diferenças entre os bits, né? a diferença entre os bits isso é utilizado na computação e na eletrônica digital também lembrando também que eu fiz o mesmo sistema copiei aqui e salvei dentro de cada uma dessas caixinhas cada uma dessas caixinhas possui um Subtrator de 1 bit um Subtrator completo, né? até a próxima valeu! e aí e aí e aí